Bom, digite Onkuto e Pronkuvô. Avenida Sanitária. Seu destino está em Montes Claros, Bahia. Ops Montes Claros, Minas Gerais. Avenida Rio Branco. Seu destino está em Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Ops Juiz de Fora, Minas Gerais. Avenida JK. Your destiny is in Voladares, Governor. Você chegou ao Graal. Confira seu saldo na conta antes de comprar algo para não passar vergonha na hora de pagar. Para chegar ao seu destino é muito simples. É só seguir reto toda a vida que é logo ali. Praia. Você quis dizer Guarapari. O seu destino está a um cabelinho de sapo de distância. Recalculando Rota. Encontramos um caminho que é mais lento um Kadim. Mas é o Mioquitateno. Você acabou de chegar ao seu destino. Mas vai não só que está cedo. Eu acabei de passar um cafezinho. Presta atenção que logo ali tem uma cepa de curva à sua frente. Drogaria Araújo. Encontrei 43.835 resultados para a sua busca. Você acabou de chegar em São Paulo. Perceba como o ar ficou mais chato. Evite comer pão de queijo nessa região e volte para Minas o mais rápido que você puder. Reportado um acidente à sua frente. Nó. Foi entre uma carreta e um caminhão. Que bom que ninguém se machucou. O motorista do caminhão é o filho do Nelson da farmácia. Ele até que é bom menino. Mas corre demais. Essa viagem vai demorar com borra. Por que está tudo garrado à sua frente? Calculando rota para Ribeirão das Neves. Tem certeza mesmo que quer ir para Ribeirão das Neves. Não é melhor você ir para outro lugar. O que é que cê tá indo caçar em Dakar? Suba aquela rua ali na frente e na rua de cima desça a segunda rua, logo depois da casa da Marlene Salgadeira. Uma que tem um pé de jabuticaba na frente. Bem-vindo a Betim. Mantenha as portas travadas e vidros fechados. Rê, 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 brincadeira. Mas mantenha fechado. Leve curva à direita. Arrede um cadinho para lá para se manter na estrada. Você está no aeroporto de Confins. A sua viagem até BH durará 32 horas e 40 minutos. Vire à direita na rua de cima do bar do Chico e depois siga reto toda a vida. Você chegou em Uberlândia, terra dos Uber. KKK, ninguém aguenta mais essa piada. Rua Direita, Oliveira, Minas Gerais. Rua Direita... Ô, Geraldo! Geraldo! Onde que fica a Rua Direita? Uai, cê tem que dizer se é Ouro Preto, Mariana, Santa Luzia. Rua Direita tem em todo lugar. Não, sô, ele está falando aqui que é em Oliveira. Ah, Oliveira. Oliveira não é Rua Direita, não, sô. O povo chama de Rua Direita. É Rua Doutor Coelho de Moura. É a rua da relogiaria do Canário, do Vaguinho. Sabe quando a gente foi na Cacá Costureira? Sua mulher foi lá? Então, entrou ali, seguiu reto toda a vida e é a Rua Direita. Após entrar em Oliveira, siga reto toda a vida até o semáforo. Depois, vire a esquerda. Quando chegar na Relogiaria do Vaguinho, você chegou ao seu destino. Ademaria do Vaguinho. Aha. Peraives até o fim.